Música Salve pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal hoje para uma dica rápida, dedicada aos estudantes de violão mas vejam isso também em muitas pessoas que tocam já profissionalmente se chama segura a mação uma dica sobre a postura da mão direita no violão muitas vezes a gente fica inseguros de como colocar, posicionar a mão no violão uma mão direita então segura a mação de leve a gente tem que imaginar que a gente está segurando uma mação de leve isso é muito importante, sem apertar então segurando a mação bem de leve imaginar essa posição no violão está vendo? estou com a mação na mão essa é a postura correta então, nada disso tocar assim nada de coisas muito tudo assim, recolhido aqui vamos imaginar de segurar a mação bem de leve tá bom? isso é muito importante ok? vamos por atenção também ao polegar quando toca ele vai para fora está vendo? pega a corda de cima para baixo mas também de dentro para fora certo? e não pode entrar por dentro por quê? porque tem a mação ele não vai fazer isso de tocar por dentro mas ele vai mas ele vai fazer isso ok? 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 muito bom! uma dica muito breve muito rápida mas quem sabe quem estava com alguma dúvida sobre esse assunto já clareou um pouquinho um grande abraço se inscreva no canal ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo tchau!